E eu não entendi aquilo. Como é que pode? Eu vinha nos anos 80, ainda vinha da experiência minha de absolutamente ditadura. Quando eu cheguei na universidade com 17 anos, eu nunca tinha vivido um dia na minha vida sem ditadura. E aí eu vou para lá e, de repente, não entra na cabeça de um sujeito desse, que é criado no Brasil, que é possível o Estado sobreviver sem governo. Não entrava na minha cabeça. Mas toda hora caiu o governo na Itália e tudo continuava funcionando. Demorou um tempo para eu entender que a primeira coisa, na experiência republicana, Estado e governo são duas coisas completamente diferentes. O Estado é democrático, o Estado é aquilo que é dependente da soberania popular, etc. Governos são mandatos temporais que existem para fazer as coisas funcionarem. O governo não é dono do Estado. Essa foi a minha grande experiência. Choque quando eu tinha lá, 18, 19 anos. O governo não é dono do Estado. Pois, no Brasil, em termos de desenho institucional, de mentalidade, não de desenho institucional, as pessoas entendem, normalmente, que o governo é dono do Estado. O cara ganha uma eleição e ganha o Estado de brinde para fazer dele o que quiser. Inclusive, pode dividir entre os amiguinhos, que é o clientelismo, ou para satisfazer os seus próprios apetites. Então, o fisiologismo. Então, você tem aí certas mentais, o fisiologismo e o clientelismo, que são típicos de uma concepção pré-republicana, portanto, pré-democrática do Estado. Isso não encaixa num regime de democracia liberal. Mas essa mentalidade se mantém inercialmente no Brasil. Nós temos aumentado. Então, até eu descobrir que o Estado não era dono do governo demorou quanto tempo. Mas precisa fazer essa experiência aí. Mas você volta para o Brasil e vê essa experiência. O dominante é esse. Só recentemente as pessoas começam a achar estranho que o governo não possa ser dono do Estado. Não possa fazer do Estado coisa sua. Que coisa sua, coisa própria, é o oposto de coisa pública. Que a ideia de resto pública. Não é uma resto privada. No caso brasileiro, é uma resto pirata. Os bucaneiros se apostam do Estado e fazem o que querem dele. Mas é uma resto pública. Essa é a diferença fundamental. Em Roma ainda tem as plaquinhas lá em toda a parte de Roma, que foi onde eu cresci, que está sempre escrito SPQR. Essa cidade ou qualquer coisa é do Senado e do povo de Roma. Do Senado e do povo. O Senado como a liderança política. E do povo de Roma. Ele é o proprietário. A ideia de resto pública significa basicamente isso. O povo é o proprietário do Estado. Então, esse é um problema da democracia brasileira. O problema de que a mentalidade precisou ser forrachada a posteriori, depois das instituições. Lá um dia dizia, não, não somos mais, somos agora uma república, não somos mais um Estado autocrático. Ok, está certo. E aí, como é que faz? Nada. Não faz nada. Apenas em vez do... Temos um presidente agora, em vez de ter um imperador. Isso não basta, não é? Não, vamos ter voto. Mas como é que vai ser isso? De que maneira? Nada foi feito. Não é a ideia. Não vem de uma revolução liberal, de controlar os poderes do Estado, permitir liberdades o máximo possível, liberdades individuais, devido ao processo legal, certo? A ideia de igualdade política levada extremamente a sério. Nada disso fazia parte do pacote. Isso foi sendo construído em longo curso, ao longo disso, com retrocesso. Ainda tivemos o nosso período de interrupção democrática. Como disse, meu pai, que era um sujeito do século passado, nos anos 20 do século passado, passou por duas ditaduras na vida dele. Não teve geração que tivesse... Entre governos fracos, autoritários e ditaduras, no Brasil não teve 30 anos de experiência democrática consolidada. E a última foi essa daí, das pessoas que nasceram a partir dos anos 80 no Brasil. E deu o que deu, né?